De criança para criança! Criando Juntos Episódio de hoje, o coelho e o ratinho Um dia, um ratinho estava comendo queijo no buraco de uma árvore, quando apareceu um coelho faminto dizendo Estou com muita fome, você poderia dividir o seu queijo comigo? O ratinho que era muito guloso e egoísta disse Se quiser, procure a sua comida O coelho ficou muito triste, pois pensou que ele fosse seu amigo Caiu andando à procura de comida e encontrou o macaco saltando no galho Vendo sua tristeza, perguntou O que houve meu amigo? Estou com muita fome, o meu amigo ratinho não quis dividir seu queijo comigo O macaco era conhecido por sua bondade e levou o coelho até sua casa para comer Depois de agradecer a gentileza do macaco, o coelho voltou para sua casa No meio do caminho, encontrou um queijo gigante e teve que pedir ajuda ao elefante, a girafa, a onça e ao leão para levá-lo para casa O ratinho que passava por perto, ficou admirado com o tamanho e o cheiro daquele queijo tão apetitoso E mais que depressa, pediu um pedaço para o coelho Querido amigo, pode me dar um pedaço? O coelho disse Se quiser, procure sua comida O ratinho se arrependeu de não ajudar o coelho A partir daquele dia, começou a ser mais generoso Moral, não devemos ser egoísta, mas sempre ajudar quem precisa